Vamos prosseguindo com a série de Sunset Riders e vamos a mais uma parte da série. Nossa, o volume tá alto. Bom, agora a gente vai enfrentar o índio, né? É da hora a trilha sonora dessa fase também. O jogo é meio empurrecido os comandos. Ele anda todo bugado. Olha como o cara atirando o corredor. Olha como o cara atirando a corredor. O crédito ainda tem um bom. Mais um crédito agora foi por ponto Mas acho que não acumula mais do que 5 Ah não deu, cara eu tinha a manha dele mas... Ah foi-se Eu tinha a manha dele, cara eu me perdi Aquelas facas dele muito roubadas, cara 60 mil de premiação E é isso aí galera na próxima parte Vamos enfrentar o Paco Loco Penúltima parte da série, beleza? Obrigado a todos que acompanharam mais uma gameplay do clássico Sunset Riders E até mais